Simone Oliveira que chega trazendo aí notícias das regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá Simone. Bom dia Edgar, bom dia Paulo, bom dia a todos. Em Nova Serrana, um acidente envolvendo um caminhão de mudanças deixou três pessoas feridas na BR-262. Segundo informações, o caminhão capotou e foi parar no canteiro central da rodovia. O motorista e dois passageiros foram socorridos com ferimentos. As causas do acidente não foram divulgadas. Na BR-262, fogo às margens da rodovia atingiu um caminhão carregado com papelão. O motorista de 31 anos não sofreu ferimentos. Parte da carga precisou ser descartada por causa dos danos causados ao material. Os bombeiros agiram rapidamente para controlar as chamas do caminhão e na vegetação. Em Iguatama, um homem de 27 anos teve ferimentos leves em acidente na BR-354. Segundo a polícia rodoviária militar, o motorista contou que dormiu ao volante. O veículo saiu da pista e atingiu diversas árvores. Ele teve ferimentos leves e foi socorrido. Em Formiga, um idoso de 62 anos foi detido e multado em mais de R$ 34 mil por manter em cativeiro dois animais da fauna silvestre sem autorização. A prisão aconteceu durante as operações Verde Minas. Na casa do suspeito, foram encontradas duas aves da fauna silvestre da espécie Periquetão Maracanã. Elas estavam num cativeiro ilegal. As aves foram apreendidas e encaminhadas para uma unidade em Divinópolis. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.